O que é o Buxincho? Na noite de primavera, gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por fandango, que nem pinto por quirera. Até meu zaino, longito, num galho de guamirim, desde guri eu fui assim. Não brinco, nem facilito. Em bruxas não acredito, pelo que lá sai, lá sai. Sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido. E por andar desprevenido, há tanto guri sem pai. Num rancho de Santa Fé, de pau a pique, barriado. Num trancão de convidado, me entreverei no banzé. O chinaredo, a bola a pé, num ambiente fumacento. Um candeeiro bem no centro, num lusco-fusco de aurora. Pra quem chegava de fora, pouco enxergava de dentro. Dei de mão numa tchangaça, que me cruzou no costado. E já saí entreverado, entre a poeira e a fumaça. Ui, galexina lindaça, morena, de toda a crina. Dessas da venta brasina, com cheiro de lixiguana. Que quando ergue uma pestana, até a noite se ilumina. Misto de diaba e de santa, com ares de quem é dona. E um gosto de temporona, que traz água na garganta. Eu me grudei na percanta, o mesmo que um carrapato. E o gaiteiro era um mulato, que até dormindo tocava. A gaita choramingava, como um namoro de gato. A gaita velha gemia, às vezes quase parava. De repente se acordava e num vaneirão se perdia. E eu, contra a pele macia, daquele corpo moreno. Sentia o mundo pequeno, bombeando cheio de enlevo. Dois olhos flores de trevo, com respingos de sereno. Mas o que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. Eu que dançava embalado, nos braços doce da China. Escutei, de relancina, uma espécie de relincho. Era o dono do bochincho, meio oitavado num canto, que me olhava com espanto. Mais sério do que um capincho. E foi ele que se veio, pois era dele a pinguancha. Bufando e abrindo cancha como o dono do rodeio. Quis-me partir pelo meio, num talonaço de adaga. Que se me pega, me estraga. Chego a levantar um cisco. Mas não é à toa, chomisco, que eu sou de São Luís Gonzaga. Meio na volta do braço, consegui tirar o talho. E quase que me atrapalho, porque havia pouco espaço. Mas senti o calor do aço. E o calor do aço arde. Me levantei, sem alarde. Por causa do desaforo. E soltei meu marca-touro, num medonho Buenastardo. Tenho visto coisa feia. Tenho visto judiaria. Mas ainda hoje me arrepia lembrar aquela peleia. Talvez quem ouça, não creia. Mas vi brotar no pescoço. Do índio do berro grosso com uma cinta vermelha. E desde o beiço até a orelha, ficou relampiando o osso. O índio era um índio-touro. Mas até touro se ajoelha. Cortado do beiço a orelha, amontoou-se como um couro. E aquilo foi um estouro daqueles que dava medo. Espantou-se o chinaredo. E, amigos, foi uma zoada. Parecia até um eguada disparando no varzedo. Não há quem pinte o retrato. De um buchincho quando estoura. Tinidos de adaga e espora e gritos de desacato. Berros de quarenta e quatro de cada canto da sala. E a velha gaita baguala num vaneirão pacholento. Fazendo acompanhamento do turumbamba de bala. É China que se escabela, redemunhando na porta. E Xiru da guampa torta, que vem direito à janela. Gritando de toda a guela num berreiro alucinante. O índio que não se garante, vendo sangue, se apavora. E se manda campo fora, levando tudo por diante. Sou crente na divindade. Morro quando Deus quiser. Mas, amigos, se eu disser, até periga a verdade. Daquela barbaridade, deixi Naredo fugindo. De grito e balas unindo. O gaiteiro alheio a tudo. Tocar um shot esclenudo. Já quase meio dormindo. E a coisa é ainda assim. Eu balanceei a situação. Já quase sem munição. Todos atirando em mim. Qual ia ser o meu fim, me dei conta de repente. Não vou ficar para a semente. Mas gosto de andar no mundo. Me esperavam, na do fundo, sair na porta da frente. E dali, eu ganhei o mato. Abaixo de tiroteio. E ainda escutava o floreio da cordeira do mulato. E para encurtar o relato, eu me bandei para o outro lado. Cruzei o uruguaianado. Pois meu pingo era um capincho. E a história desse buchincho. Faz parte do meu passado. E a China... A China eu nunca mais vi. No meu galdeiro-arandejo. Somente em sonhos a vejo. Em bárbaro frenesi. Talvez ande por aí. Talvez ande por aí. Nos rodeios. Nas alçadas. Ou talvez nas madrugadas. Seja uma estrela xerua. Dessas que se banha nua. No espelho das aguadas.